Bora lá, voltando aqui para o nosso estúdio da TV Digitalks, a nossa blogueirinha está impossível, caçando pauta e conteúdo aí na zona expo do evento e a gente está aqui com o Bruno da Act Now, pronuncio corretamente? Correto, correto. Bruno, primeiro obrigado por você topar, bater esse papo aqui antes da palestra, olha só gente, a gente conseguiu trazer o Bruno antes da palestra dele começar, falei para ele, para ele não entregar muito spoiler aqui, para o conteúdo desse ficar lá na plataforma, na palestra, mas eu queria que a gente batesse esse papo aqui para falar sobre a experiência do cliente, que é o tema principal que você aborda e que vai abordar na palestra. Se a gente está falando de experiência do cliente, o cliente se colocou de certa forma nesse lugar onde ele é o centro, não foram as marcas que colocaram ele lá, ele colocou. Então, para a gente falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco do que mudou, o que mudou no consumidor para que as marcas enxergassem que ele deveria estar no centro de toda a estratégia. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, espero todos verem a palestra daqui a pouquinho, às 4 horas, ali no palco executivo. Eu acho que a gente entregou ferramentas para ele se colocar no centro dos negócios. Principalmente, imagina, quantas vezes você já foi numa loja, daqui a pouco você entrou ali num concorrente no celular para ver o preço. Eu faço isso com o vinho direto. Você tem essa facilidade exata, ou você vai num restaurante e vê quanto que é o preço do vinho sem ser no restaurante, né? Isso aí eu também faço. Mas eu acho que a gente deu hoje a capacidade de acesso à informação, né? Acho que dispositivos e acesso à informação, ele trouxe esse poder, né? Acho que ele trouxe esse poder e está cada vez trazendo mais esse poder, né? Você traz uma dinâmica de mais opções, então, assim, para você ter mais opções, então você tem que se diferenciar de alguma forma e aí começa a entrar muito forte a questão da experiência, né? De como você trata, como se relaciona, como você fideliza o cliente. Perfeito. O cliente, hoje, ele tem muito mais autonomia, né? Para decidir construir sua própria jornada, decidir avaliar, julgar o serviço de alguém, né? Então, ele ganha voz, ele ganha... Não só a marca fala com ele num canal direto, mas ele consegue devolver para a marca também um outro canal. O que você imagina que é o futuro dessa relação? Será que realmente as marcas estão na mão dos consumidores e precisam fazer tudo o que ele quer, tudo o que é o melhor para ele? E já te provoco de uma outra forma que o Steve Jobs dizia sempre que o cliente não sabe o que ele quer. E aí, se a gente está vivendo a era dessa experiência do cliente no centro, ele sabe ou não sabe? A marca tem que fazer aquilo que ele quer ou não? Legal. Eu acho que a primeira coisa é que as marcas precisam começar a ver a jornada do cliente como um todo, né? Não de forma fragmentada, né? Ainda você tem... Até as estruturas mostram isso, né? Você tem lá olhando o cliente no marketing, depois na venda, depois no atendimento. E isso atrapalha muito, porque no final, o cliente é o mesmo. E para ele, a percepção é a mesma. A marca é única, né? Então, acho que concordo um pouco com o Steve Jobs nessa questão que o cliente não sabe a jornada, mas a gente sabe a jornada dele pelo comportamento. Então, se a gente sabe a jornada, por que a gente continua fragmentando ela? Por que a gente não começa a orquestrar essa jornada de forma melhor e ser mais proativo de conduzir o cliente na jornada ideal para ele e para a marca? E aí, o resultado vai ser bem melhor, né? Perfeito. Uma marca... A gente trouxe aí um viés mais da marca, né? Mas a gente tem um público também assistindo a gente que são os profissionais de marketing, que são as agências. Então, como que vocês acham que os profissionais e as agências podem estimular as marcas e os clientes a entenderem essa jornada como um todo? Acho que eu vou voltar na questão da jornada, né? Acho que principalmente marketing, agência, que está olhando muito ali o início da jornada, né? O início de reputação, consideração, até a conversão do cliente, entender que não adianta nada eu gerar um monte de leads, né? Ali e depois eu não oferecer um serviço positivo, porque depois vai me dar mais trabalho, vai aumentar meu CAC para gerar mais leads, porque aquele cliente não fidelizou, né? Então, acho que a gente precisa começar a conscientizar cada vez mais as empresas, né? Os nossos clientes a olharem essa jornada por completo, olhando que o resultado, né? O resultado negativo é ali na ponta, lá no início, de ter um CAC maior, de você ficar gerando toda hora mais clientes do que fidelizando aqueles, a gente já sabe que o custo é maior, né? E eu acho que o papel muito é isso, assim, senão a gente vai continuar enxugando gelo muitas vezes. Você faz lá, campanhas, gasta com campanhas, 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 só que aí na hora da entrega do serviço, o serviço é ruim, vira um detrator, que te complica gerar mais leads, então sua campanha fica mais cara, e aí vira esse ciclo que no final vai impactar no resultado da agência, né? Então eu acho que isso que é importante. Não, demais. Perfeito. Como que as pessoas conseguem se conectar a você? Você tem o LinkedIn? Você está produzindo conteúdo em algum lugar? Como que as pessoas conseguem consumir mais conteúdo sobre experiência do cliente, sobre CX, né? E poder se conectar com você e com a empresa que você representa? Bacana, bacana. Estamos nesse processo, acho que tem bastante conteúdo, já estou gerando LinkedIn, Instagram. Então, Bruno Stuck, tanto Instagram quanto LinkedIn. Bastante conteúdo sobre CX, eu acho que é um papel nosso ter que educar o mercado, né? Acho que também a Coaction, a ActNow, que são as empresas que eu lidero. Também acho que a gente tem gerado bastante conteúdo ali, né? Acho que não só conteúdo online, mas também offline, acho que se conectando com muitas empresas, conectando empresas com empresas, eu acho que o nosso papel tem que ser esse. Porque quanto mais o mercado amadurecer, acho que mais a gente vai entregar... Eu falo que um dos nossos papéis é deixar o consumidor feliz através da experiência do cliente, as pessoas felizes. Porque ninguém gosta de ser mal atendido, ou na hora de comprar um produto, ter um vendedor ali mal qualificado, ou ter um produto que você compra com uma outra expectativa. Então, acho que o nosso papel é esse. Então, tanto nas redes sociais, nas minhas, quanto nas empresas, a gente tem divulgado bastante coisa. E no final das contas, quem tem o poder de demitir todos os funcionários de uma marca ou de uma agência é o próprio cliente, né? É só ele pegar o dinheiro dele e gastar em outro lugar, onde ele consegue ter uma boa experiência, né? E está fácil hoje, né? É isso aí que a gente estava falando, está fácil. Ele trocar de um e-commerce para outro, por exemplo... Está no mapa. Ele pesquisa, às vezes, ele nem está no e-commerce para comprar, porque ele viu no Google. Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente conseguir fidelizar o cliente através da experiência, melhor, né? Vai ser um grande diferencial. Perfeito. Obrigado, viu, Bruno, por você bater esse palco com a gente. Boa palestra para você. Quem estiver aqui no evento, estiver acompanhando no online, mas estiver aqui presencial no evento, você vai estar no palco executivo. Executivo. As? Às 16h05. Às 16h05, palco executivo, eu vi uma palestra com o Bruno lá, entrando mais profundamente em todos esses assuntos que a gente trouxe aqui.